Ritmo animado na praça para receber os novos calouros da UFPR. O sonho de fazer parte da UFPR está cada vez mais próximo para os aprovados e aprovadas no vestibular 2018. O registro acadêmico já começou no dia 17 e vai até o dia 25 de janeiro. Se o estudante não comparecer, a vaga é perdida. Para quem já garantiu a vaga, só resta pintar o rosto, curtir a apresentação e, no caso de alguns, férias longas e bem merecidas. Aproveitar para descansar, depois começar, mas eu estou... é sempre uma felicidade, né? Pelo menos você ter passado ali, você sabe que está garantido. Do lado de dentro do prédio histórico, as equipes de servidores da Prograde seguem com o registro acadêmico. São, em média, 600 atendimentos por dia, muitos documentos para conferir e, caso aconteça algum problema, o aprovado ou aprovada é orientado por um dos servidores. O importante é comparecer no dia do registro acadêmico. O não comparecimento é o pior caso. Nesse caso, nós vamos entender que ele desistiu da vaga, que ele não quer mais estudar na UFPR, que ele está abrindo mão da sua vaga e nós vamos destinar a vaga dele para a próxima chamada. Nós vamos fazer logo no início de fevereiro a primeira chamada, a chamada pública, nominal, e, então, a vaga desses que não compareceram ao registro acadêmico já estarão destinadas a essa chamada. Uma vez que o candidato tenha apresentado a documentação completa, resta a sensação de alívio e a expectativa pelo início das aulas. Eu já tinha tudo meio separado, com não tanta certeza de que ia passar, mas já estava separado, tudo certo. E agora a expectativa para começar as aulas? Grande, né? Vai demorar para chegar o dia agora. Mesmo depois do registro, é preciso ainda confirmar a matrícula junto à coordenação do curso. E é importante ressaltar que nos primeiros três dias de aula, eles devem confirmar a sua vaga junto às coordenações de curso. Caso isso não ocorra, eles correm o risco de perder a vaga. Então, isso é muito importante salientar. Caso você seja um dos estudantes aprovados no vestibular desse ano, fique atento à data do seu registro acadêmico. Para isso, basta acessar a consulta individual no site do Núcleo de Concursos da UFPR. Lá também está a relação de todos os documentos necessários.